Hoje é um dia mais que especial, porque a japa mais famosa do Brasil está fazendo 30 anos de idade. E como presente pra ela, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, um presente roxo. Entra aqui, linguarudo! Ave Maria, isso que é presente, hein? É, talvez ela não goste muito, mas eu trouxe outras coisinhas pra poder, uns mimos pra essa japa que acabou de perder o namorado, tá fazendo 30 anos. Você já fez 30 anos? Não, sou mais nova. Mas como é que a gente vai conseguir fazer essa matéria em dupla? Deixa comigo, eu dirijo o negócio. Eu acho que não vai dar certo. Como é que faz pra fazer matéria em dupla? Porra, você veio perguntar pra mim? Você é o cara que mais construiu as duplas, ajuda a construir a Iris ou a construir a mim, porque a gente não tá conseguindo. Precisa montar uma dupla. Tá, então vamos montar uma dupla aqui com o Karel. Vamos montar com ele. Você monta ele? Tiense. Ah, agora vai lá. A gente tá aqui estreando dupla aqui, tá tentando dar certo. É que nós estamos brigando pra ver quem faz matéria. Não, eu vim falar sobre a festa. Vamos falar sobre a festa. A banda depois, eu não consigo fazer a entrevista. E hoje você faz solo. Você, por que as duplas atrapalham? Não? Impostado! Impostado! Você precisa saber tudo de sustentabilidade. Não precisa, você não vai pro ar. Você quer que eu pague o quinto? Para, isso aí você tem o quadro dela, não vai roubar o quadro. Hoje em dia, tá? Não é assim. Ai, desculpa! Ela deu de verdade. Eu tô... Ai, desculpa! Siri, o que você tomou, velho? Você tem que ficar calado e deixar a mulher falar, porque a mulher fala muito. Ah! Não gravou isso, né? Quando há segredo, não existe segredo entre duas pessoas. Muitos, volta aqui, linguarudo. Não quero mais. Desculpa, deixa eu te fazer agora. Tá vendo? Eu não tô conseguindo fazer a matéria. Ele me ajuda. Ele me ajuda. Não, eu te ajudo. Me ajuda. Leva a Iris e bora. Próxima matéria em dupla, você leva ela. É, fechado. Tem uma junção, né? É verdade. Eu soco ele. Eu soco ele. Você soca muito? E na hora que ela abrir o espaço, você entra e fala e, sabe, no gancho você faz a piada. Vai subir. Uhum. A audiência. Ai, que isso que você veio. Ó, mas daqui a pouco desliga o microfone, desliga a câmera e vamos nos divertir. O Juscazou várias vezes, né? O que lição passar para a Sabrina Sato, que acabou de perder outro namorado, tá tristinha. Ela tem toda a chance do mundo de refazer suas relações e ela tem que saber, as pessoas escolhem o seu próprio caminho. Quem entrou com a bunda e quem entrou com o pé? Eu entrei com a bunda. Você tem coragem de contar, chura? Não, não. Ai, vamos falar do aniversário? Eu sei da história, só que eu não posso contar. Ai, meu. Eu não posso contar pela amizade. Porque a Sabrina me confidenciou. E eu não poderei contar, fazer como o Nelson Romes faz. De perder o amigo e não perder a notícia. Sabe quem que é Linguarudo? O Nelson Rubis que é Linguarudo no Guarudo. Pô, mas o Twitter, que era um negócio de surpresa. Ele estragou a surpresa da fé. Acabou, ele colocou no Twitter. Eu vou botar ele. O Nelson Rubis colocou no Twitter, aí eu descobri, porque eu entrei no Twitter dele de madrugada e tava lá. Pede o aniversário da Sabrina Sato, não sei como. Ah, ô, Nelson, segura a língua. O que que nós vamos dar de castigo pra ele, seu amigo, cara? O pior castigo, eu acho que pro Nelson, é deixar ele meia hora sem falar nada. Você compete com o TV Fama? Eu. Tá apanhando ou tá batendo? Ah, porque no novo horário, é verdade. Tá apanhando ou tá batendo? Ah, difícil apanhar de vocês. Não é tão fácil vocês ganharem da gente. Qual ex-BBB deu mais certo? A Sabrina ou a Iris Stefanelli? Sabrina deu mais certo do que todo mundo e vai dar, com certeza. Ah, tem a Iris, tem aquela... A Grazi. A Grazi. Tem a Antonella. Deu bem, muito bem, né? Antonella. Deu bem. Como tá sendo a aquisição da Hebe Camargo na RedeTV? É um patrimônio, né, da televisão e graças a Deus a RedeTV fez esse bem-feito. E agora é nosso, né? E o programa vai ser uma coisa que ninguém nunca viu. Silvio Santos narrando a chegada de Hebe Camargo na RedeTV. Lá vinha Hebe lá, lá 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 lá. Eu achei que chegou de mão dada com o moço, falei, nossa, namorado novo. Ele me veste. Ele te veste? Posso fazer isso também? Pode. Mas também posso des... Não, porque não. Levei um susto, Mirella. Foi opressa. Você veio curtir a festa. Vim curtir a festa. Porque você é privilegiado no TV fama. Acho que o Linguarulho tá indo bem? Tá, ainda precisa melhorar um pouco, né? Sabe? Mas isso daí vai com o tempo. Vai com o tempo? Nada que em 15 anos não resolve. É porque de repente se pintar uma vaguinha no Manhã Maior, você acha que eu podia sentar ao lado de sua esposa? Pode, pode. Porque eu já quero um programa pra apresentar. Sabe como é que é, né? Eu quero sentar lá no banquinho. Pronto. Entrevista a Be Camargo. Só tem que levantar cedo. Não pode ser meio-dia? A gente mudou. Vamos mudar o horário? Pronto, pronto. Tá fechado. Obrigado, chefe. Meu Deus, tu tá fiadinho hoje, hein? Quer ser meu amigo? Já sou. Fechou. Quer ser o meu amigo? Não, obrigado. Tudo bem, eu gosto mais da Sandy. Quando você não deixou entrar na sua festa, eu fiz um aniversariozinho pra você particular aqui fora. Tem um bolo aqui. Máximo. Simul. Ai. Simul. Ai. Quase caiu. Ele tá revelando a sua idade. Ah, mas eu adoro ser uma mulher balsakiana, eu acho muito chique. Você já namorou com humorista com deputado? Qual a diferença? É que um faz o povo rir, o outro faz chorar? Eu sou obrigada por responder essas perguntas. Não. Você ficou solteira. Então, de repente, pra suas noites de solidão... E o magazine não é pra gay? É. É sua? Essa revista? Se para com isso, que o pessoal já fala que eu dou pinta lá. Dá pinta? Que conversa de dar pinta pra você, abacão? Olha pra baixo, que tem gente que não sobe na vida. Não dá pra usar salto. Mas, assim, ele me penteleu muito na matéria. Vamos fazer as paz em Guarulhos? É amizade, mano. É que a gente tem que juntar, juntar. Vamos fazer as paz. Dá um beijinho pra gente encerrar a matéria. Tipo, eu adoro você. Eu amo vocês todos da TV. Eu amo a do Jerônimo. Ai, gente, é uma brincadeira. Não fica bravo comigo, que eu falo muito. Não, eu tô muito feliz, satisfeito. Me coloquem mais vezes com a Iris e também me dê o mesmo salário em dobro. Daquele jeito.